Assista agora Mix Mulher, programa livre para todos os públicos. Olá, muito bom dia! Chegou mais um final de semana, que delícia! Seja bem-vindo sábado, seja bem-vindo domingo, aquele dia gostoso que a gente descansa bastante. Ou então se não vai descansar, vai trabalhar, faça isso com muita energia. Mas antes, sempre assista o Mix Mulher, é claro, que é o nosso encontro semanal, onde você vê tudo de melhor que aconteceu aqui na TV Gazeta, nos programas femininos da casa. E aí, terminou mais uma semana, você faz aquele balanço legal da semana. E aí, conseguiu realizar tudo o que você queria? Não? Deixa alguma coisa para a semana que vem? Não tem problema. Mas, o tanto que você faça isso com muita disposição, com muita vitalidade, com muita energia. Por isso a gente vem aqui também passar uma mensagem de incentivo, né? Para que você tenha uma semana muito legal. Portanto, faça tudo o que você quer no seu final de semana, para aí começar segunda-feira com o pé direito. Vamos falar o que vai ter no programa de hoje? Vamos lá então! Mix Saúde, que tal a gente falar sobre síndrome do pânico? Quem esteve aqui foi o doutor psiquiatra Ciro Massi. E vai falar mais sobre os sintomas, como detectar essa doença que atinge muitas pessoas hoje em dia. Bastidores! E aí, que tal a gente falar sobre o que aconteceu no mundo dos famosos? Tiago Rocha vai estar aqui com a gente e vai contar as últimas, as quintinhas. Aquelas indispensáveis para a gente ficar sabendo no sábado, né? Ai, musical, coisa boa. Adoro quando ele vem aqui na TV Gazeta. Maurício Manieri. Olha, foi uma entrevista deliciosa, músicas lindas que você já conhece com certeza. Inclusive, Cátia Fonseca bateu um papo com ele na casa dele. É, foi lá conhecer o cantinho onde ele mora com a esposa, com o filho. Muito legal, viu? Curiosidades. Vamos saber como é que estão as novas medidas de roupas. Como assim novas medidas de roupas? Pois é, vai entrar em vigor uma nova norma que diz que vão ter medidas diferentes, tanto para calças, quanto para roupas. Vamos saber mais sobre isso, sobre essas normas e como é que vai ficar a nossa vida quando a gente for comprar uma roupa nova a partir de agora. Olha a culinária, gente. Torta mineira. Hum, que coisa boa, né? Quem esteve no TV Culinária foi Zenaide Soares. E ela vai ensinar o passo a passo para você fazer uma torta mineira, não só agora no final de semana, mas aí, durante a semana também é muito prático ter uma torta em casa, né? Chega aí em casa, tá com uma formizinha, vai lá, pega um pedacinho de torta, esquenta, já tá aquela sossegada para aguentar o jantar. Muito bom. E aí, para saber como vai ser a próxima semana, então a gente falar sobre a numerologia pitagórica. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Você vai saber tudo aqui no Mix Mulher e muito mais com o Antônio Carlos, tá bom? Que é o nosso astrólogo do dia. Muito legal, muita coisa boa. Tenho certeza que você vai ficar com a gente, programar todo até as 11 horas da manhã. Tem muito conteúdo, tem muita animação, tem muita energia aqui no Mix Mulher também. E, claro, muito entretenimento. Vamos começar com beleza? Você bonita sempre colabora aqui com o Mix Mulher com um conteúdo de beleza, aquele conteúdo gostoso, que a gente sempre fica sabendo alguma novidade do mundo da beleza. Dessa vez, você vai ficar sabendo como fazer um penteado diferente para o carnaval. Tá esquentando os tamborins já, já tá planejando como vai ser o seu carnaval, independente se você vai passar num clube, se você vai desfilar, se você vai para as ruas. É interessante você, de repente, fazer um penteado novo, saber quais são as tendências, quais são os acessórios que você pode utilizar também para melhorar sua alegoria aí. E quem esteve no Você Bonita foi o cabeleireiro Robson Trindade. Então vamos assistir agora ao Mix Beleza, esquentar os tamborins do Mix Mulher. Um pequeno intervalo, vamos para o break e na volta tem Tiago Rocha com os bastidores dos famosos, tem Mix Curiosidade, tem Culinária, tem tudo isso e muito mais aqui no Mix Mulher. Bom mesmo é pular o carnaval e curtir a festa com agito e alto astral. Se ficar verde de fome, passe longe das frituras, coma alimentos leves e curta até o fim essa aventura. TV Gazeta no Carnaval 2011, mais cor e alegria na sua folia. Já estamos de volta com o Mix Mulher, o seu resumão semanal de tudo de bom e de melhor que aconteceu aqui na TV Gazeta, nos programas femininos. E sabe que resumo super legal que você também tem aqui no Mix Mulher? O resumo dos bastidores dos famosos, o que aconteceu ao longo da semana? Muita coisa, com certeza, né? E aí, será que o seu famoso preferido também está envolvido em algum babado da semana? Você já vai ficar sabendo. Com ele, Thiago Rocha, bem-vindo de novo. Tudo bem? Tudo jóia. A Luna está cada vez maior. Ela está, né? Essa Luna está... Olha, a Luna... Como é que está o ultrassom? Você tem feito o ultrassom? Claro, estou fazendo os exames direitinho. Está cada vez mais linda. E ela dá tchauzinho no ultrassom? Cada vez mais apaixonada. Não. Ela chupa a mãozinha assim, ó. A última vez ela ficava chupando a mãozinha assim, fazendo aquele movimento de sucção. Mas é tão lindo. Ela fica tão encantada. E agora está faltando menos, né? Seis meses, duas semanas... Estou com quase sete já. Já? Aham. Ih, meu Deus do céu. Fica a pouco cair. Agora me fala uma coisa. Oi? Você tem uma bomba para essa semana? Olha, tenho duas. Duas? Duas. Vou falar da Cláudia Leite. Cláudia Leite sofreu um mega acidente. Sério? É, vou falar da Cláudia Leite. E vou falar para você também do Silvio Santos. Eu vi que já até mudou a entonação de voz. De quem você vai falar? É verdade, e você que está assistindo o Mix Mulher? Daqui a pouco... Aí, rodando. Aí, valendo o milhão. Regiane, é homem ou mulher. Olha, daqui a pouco eu vou falar. O Silvio... O Silvio está cada vez mais atiradinho. Silvio... Tá, tá. Quer aprontar? Não, é. Quer aprontar. E se você gosta do Silvio Santos e se você gosta da Cláudia Leite, eu vou contar para você. E é claro, você vai ver o que eles vão aprontar. As bombas da semana. Então, Silvio Santos e Cláudia Leite, não perca aqui no Mix Mulher mais tarde. Mas vamos começar falando de quem? O que aconteceu com o pessoal que participou da Fazenda? A Record não renovou com eles? O que aconteceu? É, não teve jeito, viu? Ninguém conseguiu uma boquinha lá na Rede Record. Ninguém. Ninguém? O pessoal até que tentou, né? Todo mundo indo lá para a Record, aquela coisa toda. Vamos, vamos entrar. É, mas não teve jeito. Nem a Jay-Z e a Ruda não conseguiu. A Jay-Z não conseguiu. Olha, o Carrasco não ficou lá para a maquiagem. A Piu Piu não conseguiu, bem que a Dani Samambaia tentou ajudar. A Piu... Mas não deu jeito. O Dudu Pelizzari, o Judas, não conseguiu. Nem o Tico. Nem o Judas. O Judas. O Tico falava que era o Judas. E aí ficou aquela história, aquele mal-estar, ele é X9, não é X9. Você sabe que o Dudu se deu bem, né? Que vai desfilar na X9 paulistana. Vai desfilar na X9 paulistana. E fizeram uma relação aí. E aí, ó, foi bom para ele, bom para a escola e ainda vai faturar em publicidade. Olha os fazendeiros aí. Olha lá. E ninguém. Nem o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro não deu. Vai fazer glu-glu em outra emissora, viu? Vai fazer glu-glu em outra emissora. Então assim, mas isso também não impede? Nem as atrizes que estavam ali. Ninguém, ninguém. Não conseguiu uma novelinha. Nada. Monique Evas não emplacou no programa do Gugu. O que acontece? Isso não impede também de daqui para frente eles voltarem a fazer alguma coisinha. Lembra que eu falei que o Daniel foi visto, o Daniel vencedor da Fazenda, ele foi visto lá na Record, no Rec9, no estúdio de teledramaturgia? Pois bem. Coensando. É, pode ser que o Daniel consiga uma boquinha. Mas agora todo mundo tem cartão vermelho. Pode ir para casa, fiquem tranquilos. Tem cartão vermelho ou carta branca para fazer o que quiser em outros lugares. Exatamente, exatamente. Entendi. Ô, Regiane. Vamos lá, mudando de assunto. Mudando de assunto, se você quiser saber o que vai acontecer com o Silvio Santos... Não, não é aquela história do banco que ele vendeu, isso daí já é passado, tá... É uma bomba. Está sendo bem passado também, mas você tem uma bomba extra além dessa? Bomba do Silvio Santos. Bomba do Silvio Santos. Silvio Santos anda aprontando por aí e daqui a pouco eu vou falar para você. E você também que gosta da Cláudia Leite, a cantora Cláudia Leite, ela sofreu um acidente lá na Bahia. Te conto os detalhes daqui a pouco. Levou ponto e tudo. Ai, com nada. Te conto daqui a pouco. Vamos saber então, né? Tomara que ele esteja bem agora. E falando em ex-participante de reality show, tem um ex-BBB que assina um contrato com uma emissora grande também. Olha, se o pessoal da Fazenda não teve sorte na Record, quem teve sorte foi o de César, que participou do Big Brother Brasil e conseguiu uma vaquinha, uma boquinha lá no SBT. É, de César é repórter do programa da Eliana, ele continua calvo, continua careca, mas está com tudo, viu? Está lá, assinou por um ano com o SBT e agora, se as outras emissoras quiserem, vão ter que pagar a multa contratual. Ah, e que tipo de reportagem que ele faz? Ele faz reportagem na praia, faz reportagem com famosos, enfim, faz aquelas reportagens que, relembrando o que o pessoal, porque televisão sempre tem uma renovação, né? E o Jorge Lafon fazia isso no Domingo Legal, ia no piscinão de Ramos, ia fazer as praias, falava da mulher bonita, falava da mulher feia e o de César está fazendo isso no programa da Eliana, coisa que o Vesgo e o Silvio fazem no Pânico na TV e coisa que também o programa do Gugu explora muito com as loiras. Então, assim, todos os programas têm a sua pegada de vamos para a praia, vamos mostrar as gatas de biquíni e eu adoro. Principalmente no verão, que dá muito assunto, né? Ah, mas claro, todo mundo com a aguinha de coco na mão e com o biquíni do verão. Protetor solar. É. E o pessoal beija, viu? Nossa, e como beija? O pessoal na praia beija, na balada beija. E a Adriana Bombom. Beijou muito? Ai, Adriana Bombom. Ela não queria que falasse, na verdade, né? Porque ela diz aí que está solteirona, está curtindo a vida, briga pela guarda das filhas da Oliva e da Talita. Porém, Adriana Bombom foi vista beijando muito no domingo passado. Aqui em São Paulo, tem uma tradicional festa que acontece no bairro de Pinheiros, que chama-se Gambiarra. E nessa Gambiarra vão atores, vão produtores de televisão, pessoal de teatro, ah, e ela não economizou. Não economizou. Cantou beijar eu em todo canto. É, beijou, beijou no bar, beijou no camarote, beijou na pista de dança. Nossa. E o rapaz não é conhecido, viu? Não, não é conhecido. Mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos uns 30 anos, fortão, forte, né? Com tudo em dia. Estava de camisa branca. Mais novo que ela, né? Mais novo que ela, mas ela tava beijando. Aí rolou o maior sinicotinho, porque vai sair, o Bombom beija, beija, o Dudu já tá beijando, o Dudu já tá casado lá com a Priscila Graça, lá no Rio de Janeiro. Pode beijar, Bombom, beija à vontade. É porque fica nervosa. No caso deles, a fila andou, né? Deixa andar, ué, qual é o problema? E outra, Bombom, quem é que não quer experimentar o Bombom? Quem é que não quer experimentar? Todo mundo quer experimentar, então fica tranquila, Bombom. Ela vai sair no Carnaval? Ela sempre sai no Carnaval, na Tom Maior, aqui em São Paulo. Ela mostra samba no pé, mas parece que ela não tá muito assídua nos ensaios, não, viu? Parece que ela deu uma sumidinha, assim, mas ela sempre aparece com um corpão. É, ela tá com tudo em cima. E o abdômen da Bombom. Deusa, parece aquela barrinha de chocolate. Tuf, 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 tuf. Sabe aquela tuf, 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 tuf? E é zero de gordura, é aquele chocolate zero de gordura. É, é light. Nossa, parece um piano, um teclado, assim. É, e pra chegar até um corpo desse, tem que trabalhar, tem que pagar. Tem, ei, Bombom, ei, Bombom. Um beijo pra Bombom também, que tá lá na rede TV. A Bombom faz as reportagens pro TV Fama, ela e a Mirela. Então, o TV Fama agora só pega as encalhadas, né? É, porque a Mirela acabou. A Mirela, o latino, deu um cartão vermelho pra ela, ela entrou com as nádegas e o latino entrou com a perna, né? Foi uma pernada e aí não teve jeito. Ah, mas a Lucília Diniz, graças a Deus, que graças a Deus existe a Lucília Diniz pra consolar, porque ela é uma amiga e conselheira. Então, a Lucília Diniz, por exemplo, deu algum problema? Tá lá a Lucília Diniz, pronta pra estender um ombro amigo, enfim. E uma vez... Ah, nessas horas, uma amiga do... Nossa, veja, e ainda com a Lucília Diniz, Lucília Diniz dá brinco pra ele de 200 mil. Um brinco, você imagina... Meu Deus, 200 mil brinco, um só. Imagina um pá, um gargantinho, Deus... Um pá é o dobro, né? Eita, Lucília, Lucília, também quero ser seu amigo, viu? Depois me segue no Twitter, Lucília, arroba Thiago Rocha BR, Lucília, pra gente falar. E só nessa, mais 10, mais 10 acessos pra você lá. Mais 10, ó, é boa. Ah, e tem, daqui a pouco eu vou te falar, tem um internauta que assiste a gente da Bahia. Pessoal entra, vai falando, eu não me lembro agora o nome, mas daqui a pouco eu vou falar. Tá na carteira. Beijo pra toda a Bahia, pra todos os baianos, outra coisa boa. Você vai pro Reboleixo da Bahia? Não vou, não vou. Eu vou tá grandona já no carnaval, né? Vou ficar bem tranquilinha aqui. Como grandona no carnaval? Vou tá grandona. Não fala assim. Não vou botar meu Reboleixo na Avenida. Não, eu acho que você devia dançar Reboleixo com o Léo Santana. Ia ficar muito melhor, muito melhor. É a época pra isso. É a época. Agora, gente, fiquei preocupada com essa notícia. Com quem? Tudo bem que ela veio pra cá, não fez aquele mega show que todo mundo tava esperando, né? Deu umas escorregadas aí. Você foi no show? Eu fui. Você nem me contou, hein? Não foi bem? Ainda você, não, não. Olha, ficou faltando essa conversa de bastidão. Ganhou as cortesia, foi lá no camarote. Bonita que é camarote, hein? É só bacana que entra lá. Eu não passei perto do camarote, eu não fui no camarote. Ficou lá no palco mesmo. Mas então, você sabe que foi um show assim que não foi aquele show que a gente sai super satisfeito de ter ido lá prestigiar o cantor, porque parecia que ela não tava muito afim de estar lá, não, sabe? Você esperava mais cantoria ou mais bebida? Mais cantoria, lógico. É uma cantoria. Porque bebida a gente já sabia que ia ter e isso ela faz à vontade, né? E aí, Miu N. House. Pois é. E aí? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, e as pessoas se fecharam para mim. Ela é rebelde, ela é rebelde. E não é só com bebida, infelizmente, né? Realmente a situação dela, a gente torce pra que ela saia dessa, porque o talento dela realmente é incomparável e indiscutível, né? Claro. Mas a Miu N. House, você sabe que ela vem pro Brasil, fica naquela, em Santa Tereza, um lugar bacana, um dos lugares tops do Rio de Janeiro, e vem pra lá que pegou dengue no Brasil. Mas ela tá falando que pegou aqui? Ah, ué. Pegou dengue, falou que ficou no meio do mato. Não sei o que ela foi fazer no meio do... Olha aí, ó. Olha aí. Calma aí, Miu N. House. Para tudo que eu quero você. Não, ô M, tá louco. Gente, mas por que que tá faltando um dente ali? Não, porque ela vai fazer comercial de uma clínica odontológica. Vai fazer e aí ela já tá preparada. Falou ali, o antes e o depois. Mas ficou um caco, né? Agora sim, aí. Mas essa é sem droga. Essa agora tava limpinha. Agora a outra... A de acabar de acordar aí, né? Não, a outra é um caco. Deus do céu. Gente, aquelas outras duas. Parece o Tião Macalé. Lembra do Tião Macalé? Olha. Olha aí, tá a cara do Tião Macalé. Mas ela tá cantando, ela tá com o microfone na frente, ela tá se apresentando com essa cara, assim, bem, né, de quem não tá no seu estado normal e ainda faltando um dente. Não, me falaram que um operador de microfone, um operador de microfone aqui da TV Gazeta falou que quando coloca ele aqui pra dentro, fica melhor a dicção. Então por isso que precisa ter esse... As melhores apresentadoras agora vai ser moda isso daí. As melhores apresentadores... Não, falaram que vai, vai, a gente tira um dente lateral e coloca, é imperceptível. E fica mais sonoro? Mais sonoro. Fica assim, um assobio mais bonito, mais bacana. Mas a Amy, você acha? Não, mas ela tem condições de fazer um implante, de fazer alguma coisa aí pra resolver essa situação. Não, mas tá difícil. Ou Amy... Não, mas aqui no Brasil ela tava com todos, que eu saio. Não, ela tava com todos. Ela colocou uma, aquela jaqueta, né, que fala jaquetona. Então é a jaqueta. Sim, mas você sabe a história dessa foto aí? Não, porque ela bebe, ela bebe, quando ela bebe, ela bebe, usa droga, enfim, faz um ciricutico. Você sabe o que aconteceu aqui no Brasil? Ela chegou assim, sorria. Oi, Amy, não pode sorrir muito, né? Quando sorri, faz assim, Amy, ó. Porque ela veio pro Brasil, chegou assim, os caras preocupados. Falaram, vamos colocar ela lá em Santa Tereza, no hotel bacana, e vamos tirar todas as coisas do frigobar. Tira as bebidas, põe lá um monte de suco de pêssego, maracujá, deixa tudo. As frutas brasileiras, põe com pó açúcar e deixa quieto. Aí ela chegou lá, tá, não sei o que, a primeira coisa, onde ela foi? Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Foi lá, procurou no frigobar. A hora que ela chegou... E aí? Ai, mas não tem nada. Aí ela é esperta, porque ela é esperta. Ela falou assim, gente, então, pelo amor de Deus, vocês me levem. Olha, aqui é lindo, né? Jogou aquele chave. Não, aqui é lindo, né? Esse hotel maravilhoso. Vocês me levem nos outros quartos pra eu ver? Todos são lindos? Não, dona Amy, todos são lindos. Vem aqui comigo, vamos fazer um tour. A hora que ela entrou no quarto do lado... O frigobar tava cheio. Ela se agarrou nas cachaça, na vodka, que não teve jeito. Não teve jeito, não tinha quem tinha... Ela parecia uma madeira. Ela carregava assim, com a ânsia. Aí já abriram tudo. Falar, ah, dona Amy, a senhora quer, pode, vodka, pode tudo, tal, não sei o quê. Ai, eu fico com muita pena dela, viu? Isso é um comportamento muito autodestrutivo demais. É, eu não acho. Uma pessoa, né, pra qualquer pessoa, na verdade. Ainda mais pra uma pessoa que teve uma oportunidade como ela tem, né, de mostrar sua música pro mundo. Um talento inacreditável, porque a voz dela realmente é muito boa, indiscutível, né? Realmente, talento dela. As músicas são ótimas também, né? E agora, se eu fosse o mosquito, eu processava. Se eu fosse esse mosquito da dengue, eu processava a Amy. Você saiu bêbado. Não. Imagina, o cara, ela já tinha usado tudo que tinha direito, bebido tudo que tinha direito. Aí, no mosquito, vai lá e se arrisca num corpo desse. Se é um corpo sadio, bonito. O mosquito saiu voando em zigue-zague, né? Pô, deve ter caído, coitado. Deve ter morrido. É o mosquito, não a Amy com a dengue. Deixa a Amy pra lá, tá louco. Mas ela tá mesmo com dengue? Tá comprovado? É, suspeita. Foi internada, fez os exames e falou... E ela tá botando a culpa no nosso país. É, sempre sobra pra alguém, né? É uma possibilidade, né? É. Precisa ver o tempo aí de incubação, sei lá como é que funciona isso, mas dependendo do tempo que ela saiu daqui, pode ser assim que ela tenha contraído. Falou que a doença era causada por um mosquito. Vai sobrar pra gente, né? Vai sobrar pra gente. Vai fazer o quê, né? Mais uma queimadinha aí. E parece que ela vai voltar pro carnaval, hein? Já imaginou ela nos camarotes da cervejaria no Rio de Janeiro? Ela vai entrar dentro do freezer. Vai ficar lá, eita, lá, eita. Vai dentro do freezer, com uma na mão, com a outra. Caipirinha, senhora, caipirinha. Um pra mim, você. Dois pra mim ou pra você? Vai ser uma peça da Amy Winehouse. E eu só... Olha, vai ser. Vai ser desse jeito, Milagre. Só... Opa! Ixi! Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E eu fico com muita dó também, porque esses shows que ela... Essa última turnê que ela fez, foi uma tentativa de retomar a carreira dela. Que ela ficou um tempo afastada pra se tratar e tudo mais. Mas, pelo jeito, parece que não adiantou muito, né? Ah, não. A Amy Winehouse é um caso sério, né? Ela bate nos paparazzi, ela pega todo mundo, puxa os cabelos. Ela sai cambaleando das baladas. É tria. Eu não trouxe as outras. Porque depois elas são muito fortes. Nossa, mas você já trouxe uma boa amostra do que acontece por aí. Mas elas são cambaleando. Você já imaginou? Aqui no Brasil, não tem artista que sai cambaleando. Apesar que tem um que eu vi uma vez. Não vou te contar quem é. Eu te conto no bastidor. Eu trabalhava na outra emissora. Ai, o paparazzi pegou ele no Rio de Janeiro, um cantor famoso lá do Nordeste. Aí chegou trançando, mas trançava as pernas. Deus do céu. E saía. Ia lá, até tirou uma casquinha de um garotão. Tirou. Tirou. Eu vi. Mas ele é subido ou não? Não. Não é não? Ele é subido no bastidor, assim. Ih, no caso. Nem te conto. Esse não dá pra mostrar a foto. Não, vixi. Deixa pra lá. Se mostrar a foto, cai tudo. Daqui a pouco. Ah, daqui a pouco tem Silvio Santos. Você gosta do Silvio Santos? Ele vem aí. É. É verdade. Eu vou te contar o que aconteceu com o Silvio. E o Silvio, se ele aprontar do jeito que ele vai aprontar, vai ser recorde no Brasil. Nossa senhora. Ai, a pistada do mundo não foi lá. Ai, a pistada de muita força. Eu fico impressionante. O Milagres tem um arquivo. O Milagres é muito bom. De sons e de coisas que ele descobre. É impressionante, né? Isso. O cara, desde a TV Tupi, o cara tá trabalhando. Você acha que vai... Desde a TV Tupi. Guarda tudo desde lá. Era cartucheira. Era tudo. Trazia tudo pra cá. Cartucheira, muito bom. Agora, pera um pouquinho. Tem gente peladona por aí, é? Ai, não faz. Você quer falar de peladão agora? Você quer deixar pra lá? Você quer falar? Não, mas você não trouxe foto de peladão. Aqui não, não pode, né? Não pode? Claro que não. Então, tudo bem. Só falar e eu falo. Mas se você não deixa eu colocar, eu queria colocar a foto. Ai, não. Não pode, imagina. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você colocou a tarjinha no lugar que tem que colocar? Tem que colocar a tarjinha? Não, não coloquei. Estrelinha? Não coloquei. Patinho? Ah, qualquer coisa a gente fala que foi numa festa ontem. O pessoal não se incomoda. Gente, vocês se incomodam de mostrar só um coisinho assim? E outra, agora são o quê? 9,25? Ninguém se incomoda. 9,25 vê um negocinho. Não, não, não. Um negocinho. Não, não, não. Sei lá se é negocinho, né? Vamos ver. Bom, o Ashton Kutcher. Ahn? Tava... E é peladão internacional. Pelado. Você acredita? E teve muito também? Não, eles são naturistas. Eles são naturistas. Eles gostam de criar o bicho solto. E aí foram lá pra casa do Luciano Huck. Foram pra casa do Luciano Huck. Mas ficaram pelado lá? Lá. Ficaram lá. O Luciano Huck tem uma casa de praia. Ele não tem filhos pequenos, tudo. Mas eles não tem problema com isso. O bom é ser natural. Fica tranquilo. Pelado. Vai ser sensacional. Colocou um frevinho. Os dois com o guarda-chuvinho na mão. Pelado com você ao meu lado. Vai ser sensacional. É, milagres. É, ficaram pelados. E você não sabe. Os paparazzi pegaram. Ah, não. Eles não estão pelados nessa foto. Não, mas eu não vou colocar. Não vou colocar. Se eu pedir pra não, não vou... E outra. Sabe quanto custa essa foto? É. Deles pelado? Eu sei que tá no budget. A gente vai trazer semana que vem. 300 mil dólares. Os paparazzi deram um jeito de entrar lá e... Não. Os seguranças do Luciano Huck tentaram tocar eles lá da praia. A praia particular, tal, não sei o que. Eles descem de helicóptero. Era na praia, não era na casa. É, na casa de praia deles, de veranê. Essa daí é... Naquela praia que fica exclusiva pra casa deles. É, que o cara é top. O Luciano Huck, meu, imagina. Ele vai lá e já compra a praia, desce de helicóptero e... Aí, os seguranças falam, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eles foram pra uma trilha, pegaram os dois. Os dois peladões. E agora, tão vendendo. Tem uma revista europeia que vai pagar 300 mil dólares. 300 mil dólares pra ter os dois pelados. Mas é só a primeira mídia que precisa pagar, né? Porque depois... Ah, depois todo mundo mostra. Todo mundo digitaliza, caiu na rede é peixe. Aí já mostra todo mundo, mostra o Washington Cutter, mostra a Demi Moore, aquela cruzada de perna da Demi Moore. Aquela cruzada, não. Qual cruzada, hein? Aquela... Não é Sharon Stone que faz isso? A Sharon Stone? É, no Instinto Selvagem, não é Sharon Stone. Será? Tá confundindo os filmes, é. A proposta indecente não tem cruzada de perna. Não tem, descruza as pernas, é, não tem. Eu não tenho. Ah, mas tudo bem. É, tudo bem. Demi Moore, cruzada as pernas. Será que ela fez isso na praia? Olha aí, olha os dois, foram vaiados aqui em São Paulo. Que casal bonito. É verdade, por que eles foram vaiados? Foram vaiados porque o povo atrasa. Porque o povo atrasa e não é assim. Você sabe o que acontece? Mas quem vaiou foi a imprensa. Foi a imprensa. O São Paulo Fashion Week é um negócio... Eu não gosto do São Paulo Fashion Week. Eu não gosto, eu particularmente não gosto do São Paulo Fashion Week. Por quê? É uma correria, porque assim, você fica lá esperando o desfile começar, duas horas. Quando o povo começa a saracutear na passarela, é três minutos. Aí você fala, meu Deus, eu fiquei esperando duas horas, três minutinhos, não vi nada. É igual a fila de parque temático, né? Não dá. Você fica na fila duas horas, três horas embaixo do sol, pra 30 segundos de emoção. Levanta a mão, não dá. Aí, o que que acontece? Os desfiles são um cronometrado, né? Por exemplo, agora começa a grife A, daqui 45 minutos começa a grife B. Então o que acontece? Os jornalistas têm que passar, pegam os cards lá, pegam as imagens, enviam e já sai correndo pra ir pra outra sala de desfile. Ou seja, se atrasa uma, acontece um efeito cascata. Você acaba, às vezes, perdendo um desfile ou outro. E assim, a tua editora, o teu editor não quer saber se você perdeu ou não perdeu. Então assim, às vezes falta organização. Aliás, teve profissional de imprensa com equipamento roubado lá na sala de imprensa. Ô, louco, sério? Então vocês coloquem cadeado, você que vai cobrir São Paulo Fashion Week pela primeira vez, que é jornalista. Pegue um cadeado, pega tua máquina fotográfica, pega aquele cadeado bonitão, pá! Aqui, ó. Se não, você perdeu. O cara perdeu o equipamento, valia 20 mil dólares. Fora o conteúdo que ele já tinha feito, né? Provavelmente fotografado muita coisa. Que às vezes vale mais do que isso, né? Se ele pegou um bom clique, por exemplo, se ele pega um clique igual desse do Ashton, 300 mil dólares. Aí você imagina o que que acontece, o preju. Dá pra comprar esse equipamento, sei lá quantas vezes. Meu Deus do céu, por isso que eu não vou no São Paulo Fashion Week, não adianta nem me convidar, viu? Não convida, porque eu não tenho cadeado. Semana que vem você vai trazer a foto, mas não esquece da tarja. Você quer? Não esquece da tarja. Se a gente... Ó, eu não quero nem falar, porque depois você vai perder o programa. Eles vão reclassificar a história aí. Não esquece da tarja, tô pedindo. Eu não quero nem saber, nem saber. Agora, me conta uma coisa, mudando de assunto. A lei seca pegou o Djavan, é? E não foi açaí que ele tomou, viu? Açaí, guarde... Não foi, não foi. O Djavan foi pego lá no Rio de Janeiro. Eu tava dirigindo aquela coisa toda. Aí chega o policial. Ô, seu Djavan, como tá? Tá bem, graças a Deus. Vem fazer o bafômetro? Não, senhor. Minha mãe não deixa, meu pai não deixa, não. Posso não. Não? Aí o que aconteceu? O Djavan falou assim, não, eu não quero. Ô, seu Djavan, me dá uns documentos aí. Ah, uns documentos. Olha, querido, o senhor pagou só em 2009 o IPVA, viu? Tá atrasado. O senhor tem que pagar mais dois anos aí. Então, por gentileza, coloque o carro aqui no guincho, que nós vamos guinchar teu carro. Ah, guinchar o carro do Djavan. Levar o carro dele. Guinchar o carro. Gente, então, olha, você que gosta do Djavan como eu, a gente tem que prestigiar mais o Djavan nos shows pra que ele consiga pagar esses dois anos de IPVA que tá atrasado. Não é? E graças a Deus. E aí a gente prestigia... Ah, eu tenho certeza que nesse caso não foi falta de dinheiro, foi falta de atenção. Provavelmente escapou ali a data. Não, mas nada de meia entrada, viu? Essa história, porque meia entrada vai ser mais difícil pra ele juntar. Pra fazer, né? Então, meia entrada, não. E não peça cortesia pro Djavan também. Mas que você tem a carteirinha de estudante? Não, eu tenho. Paga inteira. Não, paga inteira, gente. Pelo Djavan. Você entendeu? Pelo Djavan que merece. Olha que música linda. Ah, é uma delícia. Gente, eu amo a música dele. Eu adoro o Djavan também. Fez uma temporada de shows aqui em São Paulo, lotadaça. Eu acho que ele esqueceu, realmente. Não é porque tava lotado. Só pode ter esquecido. Imagina um cantor do gabarito dele. Tem que tomar aquela história pra... Cantor, compositor, né? Ele é tudo de bom. Pra cabeça, né, Djavan? Pra não esquecer. O assessor dele esqueceu. Muitas vezes as coisas ficam na mão do assessor. É, manda embora teu assessor, Djavan. Ele esqueceu. É, o artista nunca tem culpa. Vai ser pro assessor. É o assessor, Djavan. Manda embora o senhor. Bota a culpa, é alguém? Tem que sobrar a culpa pra alguém. Tem que sobrar a culpa pra alguém. Olha... Bom, conta um pouquinho, então, a história do André Gonçalves e da Letícia Sabatella. E nesse clima de romance... Ei, André Gonçalves. André Gonçalves tá casado, né, com a Letícia Sabatella. Mas ele tá achando que ele tá solteiro, em Salvador, ainda. Ele tem cada ataque de ciúme. Ataque de ciúme. Você não tem noção do que o André Gonçalves faz. Ele fica nervoso, ela fica nervoso. E agora, acabaram confidenciando que o relacionamento está estremecido. Mas o André Gonçalves não tem problema, né? Ele sempre namora com uma, namora com outra. Lembra que ele namorou com a Cintia Benigni? Cintia Benigni lá na Casa dos Artistas. Eles foram fazer a Casa dos Artistas. Aquela história, rolou um chamego. Por que que... Agora, quero saber, por que que colocaram essa foto de palhaço aí dos dois? Não é... Que história é essa? Que história é essa? Cintia, a cara dele parece uma máscara. Olha, que tá brilhando aqui, assim, do lado, a bochechinha dele. Não parece ser uma máscara? Não, 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 não. Nesse bigodinho? Essa foto tá feia. Põe uma má bonita. Uma má bonita dos dois. Eu acho também. Ninguém engana ninguém nesse relacionamento. Eles estavam em algum protesto? Aí, ó, andou. Chegou! Então, vai. Ô, Milagres, nós vamos ser processados e aí vai sobrar pra você. Vai sobrar pra você. Ela é ciumenta, Milagres, ela é ciumenta. Sim, ciumenta. Você é ciumenta, Regina? Mas dela é ciumento ou ele? Não. Porque... É, o que... Cito ali que ele também tem ciúme dela. Os dois são ciumentos. Mas o que que acontece? Ele parece que tá solteiro na balada. Ele não tá nem aí. Ei, vamos lá pra balada, vamos curtir. Ai, aí ela vai lá exigir os direitos. Ai, ela vai exigir os direitos. Ela fala, mas você também, cutuca. Você fica lá. Ai, não, mas o pessoal quer tirar foto. Isso é fã. E você tá inventando. Ai, os dois já marcaram. Vamos fazer uma viagem internacional. Tudo pra colocar panos quentes. E nada como uma torre da noite de amor. Pra deixar os pombinhos, assim, mais felizes, Regiane. E muito mais felizes. Então, não vai acabar, não. O André vai ficar. Vai ficar com a Letícia Sabatella. Mas tem porque eles tão juntos, né? Olha, o relacionamento deles que eles assumiram, faz poucos meses, viu? Não é um relacionamento, assim, longo. Até porque o André Gonçalves não tem histórico de grandes relacionamentos. E ele gosta de mulheres mais velhas, né? Mais velhas, é. Normalmente, ele fica com mulheres mais velhas. É, o ditado dele é o que o Sérgio Reis já cantava. Ele diz que panela velha é que faz comida boa. Mas são mulheres mais velhas que ele, mas mulheres lindíssimas, né? A Miriam Rios. Lembra da Miriam Rios também? Lembra? A Miriam Rios, ele ficou bastante tempo com ela, não foi? Ficou, ficou. Miriam Rios mostrou que tem poder. É, me lembro. E aí ficou lá um bocado de tempo, enfim, beijos, amassos. Eles trocavam carinhos em público, até que tuf, acabou. Aí veio a Cintia Benini na parada. Cintia Benini, aquela coisa de casa dos artistas. Não, eu tô sozinha. Você tá aqui. A gente pode aproveitar a piscina, né? Aquela coisa. E aí pronto. Mas ele não tá mais com esse bigode da foto, não, né? Era só quando ele fazia o personagem da novela que acabou lá, que eu esqueci. Ele tá desbigodado agora. Olha, vamos fazer verbetes agora. Professor Pasquale, desbigodado. Desbigodado. Olha que lindo. Aula de português com o Tiago Rocha. Acabou de inventar mais uma. E mais, eu e Geise Arruda, a Geise Palhera e Holoforte. Holoforte. Ai, que bonito. Ela quer estar sob a luz dos holofortes. Precisa ser forte, né? Pra iluminar tudo aquilo também, né? Precisa ser aquela lâmpada bonita. E você sabe que ela vai ser apresentadora de TV? Não. Não, se a Ana Maria Braga tem o Louro José, ela vai contracenar com uma cadela pudra. Olha que bonitinha. Ai, uma cadelinha assim, fantoche. É, você vai passar lá, cadela pudra. Você acha? Como é que vai latir uma pausa? Au, 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 au. Vai ser bacana. Você vai ter o TV Colosso lá em Fortaleza. Ah, ela vai ser apresentadora em Fortaleza? Apresentadora em Fortaleza. Vai ser o programa Rosa Choque. Você entendeu? Vai chamar Rosa Choque? Rosa Choque. Conta mais um pouquinho sobre isso. Não, é Rosa Choque. Vai ser lá em Fortaleza. Vai ser uma espécie de super pop. E ela vai entrevistar as pessoas. Vai ficar sobre a luz dos holofortes. Ó. Aê, gente, a luz. Aê. Você que tem televisão pequena em casa, pode comprar uma grande de 42 em promoção, viu? Não, porque não vai caber. Senão você não vê. Só vê um cachorrinho fudo. É. Você compra uma maior, uma mais generosa, um telão. Entra na internet. Pega o do... Entra na internet. Compre um telão. Senão você não vai ver a Geise Arruda. Ah, apareceu. Ela tá com o DJ ali. Vai, Geise. Mostra aí que você discoteca na carrapeta, Geise. Aí, aí. Essa Geise Arruda é um perigo. É um perigo. É, marcada. Programa novo pra Geise, então? Geise Arruda. Olha só. Geise Arruda. Vai, imagina. Contracenar com o cachorro. E também tem no programa da... Da Ana Maria, né? O cachorro. Tem, tem. O cachorro. Só não fala, mas... Só não fala. Mas o da Geise vai falar. Imagina o que o cachorro da Geise... Eu tô ficando imaginando. O que o cachorro da Geise fala? Au, au, au. E daqui a pouco? Não, daqui a pouco, você que gosta do Silvio Santos, vou contar pra você. Silvio Santos vai estar na berlinda. Sabe por quê? Ele aprontou e vai polemizar. Eu vou contar pra você o que ele quer fazer e é polêmico. Ele nunca fez isso e ele quer fazer. E a Cláudia Leite sofreu um acidente. E a Cláudia Leite também tem um babado com ela aí. Sofreu um acidente. Que não é mais babado. É um babado novo, sim. Babado novo, é. Sofreu um acidente, levou pontos. E você que é fã da Cláudia Leite e do Silvio Santos, fica ligado, porque daqui a pouco eu te conto o que aconteceu. Ok. Daqui a pouquinho eu volto. Até daqui a pouco. Ok. Eu tenho um recadinho pra você agora, daqui a pouco eu volto. Felícia de música pra começar um sábado, né? Não, Maurício Manieri é sensacional, viu? Ai, eu gosto tanto da voz dele. Não, e ele é bom na vida pessoal como na vida profissional. Me sentiu Faustão agora, mas é verdade, cara, porque ele tem uma família linda. É verdade, é verdade. A Isa é um espetáculo. A gente admira mais ainda, né, a pessoa quando ela é bem sucedida. Além, claro, no que ela faz, né, como profissão, também tem uma vida pessoal muito bem estabilizada, estruturada. Paizão. Mesmo porque a família é muito importante na vida da gente, a gente nunca pode deixar isso de lado, né? Não, e ele é sempre assim, viu? O que você vê o Maurício na tela, você vê o Maurício no bastidor é do mesmo jeito, simpático, gentil, exatamente. Nossa, impressionante. Gosto muito do Maurício. Um abraço pro Maurício, um abraço pra Isa, os reis de Santo André. Oh, maravilhoso. Santo André, domina, domina o Santo André. Um abraço pra vocês. É legal isso, né? Quando a gente já gosta de um artista, de um cantor, e aí você conhece pessoalmente e vê realmente que essa pessoa merece ainda mais a sua admiração por ser tão bacana, né, simples. Eles são assim, né? De verdade, de verdade. Vamos lá, continuando as nossas quentíssimas da semana, daqui a pouco, daqui a pouco... Daqui a pouco tem Silvio Santos. Ele vai fazer algo que você nunca viu. Pelo menos ele tá dizendo que vai fazer. E outra, você gosta da Cláudia Leite? Cláudia Leite sofreu um acidente, sofreu um acidente na Bahia, lá em Salvador. Quer saber o que aconteceu? Tomou 12 pontos. Te conto daqui a pouco. Ah, essa notícia é triste, né? Essa notícia é ninguém que a gente não gosta de dar, mas... Mas te conto, te conto. A gente comenta. Me fala do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho vai bater o tambor. É. É, Ronaldo Gaúcho vai bater o tambor. Ele tá com tudo, né? Tá com tudo e não tá prosa. Na maior torcida do Brasil. É, tá no miango, tá no miango. O domingão pessoal tá lá, endeusando ele. É o rei do Flamengo. E agora, o Ronaldo parece que vai sair na bateria. Não quer saber de ser mestre sala, não quer saber de ser porta-bandeira. Vai sair no meio da galera? No meio da bateria, só no ciricutico. E ele vai tocar o quê? Olha, ele não sabe ainda. Ele falou que é bom no surdo, é bom no bumbo. Aonde for, ele bate com as 12. É mesmo? Ah, Ronaldo. Então se você acha que ele vai vir de destaque, não. Pode colocar ele na cuíca, pode colocar onde for. É, o Edson Celulari também sai, né? É. Com a cuíca na mão, todo ano. Ei, celular, ei, maravilha. Ele sai lá na escola, lá no Rio de Janeiro, sempre sai. Se não me engano, é na Portela que ele, que o Edson Celulari sai. Será que é difícil tocar cuíca? Cuíca? Eu não sei, será que é cuíca? Vamos trazer uma cuíca semana que vem e vamos fazer aula de cuíca com Regiane Tápias. Quem tem cuíca aqui? Tem cuíca. Se fosse cueca, tinha um monte. Mas cuíca não, ninguém tem. Cuíca não tem. Cueca deu um monte. Cuíca não pode agora. Meu Deus do céu. Agora tá difícil, Regiane. Até a gente ir lá na cenografia buscar, não dá. Quem que é essa que tá dançando com ele? É uma morena, morena, é uma misteriosa que ele ficou de ciricutico, mas essa foto é uma foto só de lustra, porque o Ronaldinho, ele quando tá no Brasil, ele vem sempre pros ensaios. Aí como ele vai pro carnaval e fala, ah, vou colocar uma foto do Ronaldo. Aí ele sambando, mostrando que tem o ciricutico e olha só o chavequinho que ele tava passando, hein? E aí, Ronaldo, olha, cada machadada, ele arranca uma minhoca. Esse é um perigo, esse é um perigo, esse Ronaldo. Quer dizer que é um gaúcho que vai cair no samba, carioca. É, já se enturmou, já tá enturmado com o Rio de Janeiro. Daqui uns dias ele tá jogando futebol aí na praia, ele, Ronaldo, parceiro aí, você vai pegar, pá, pá, e vai que vai. Né, peixe? Peixe. Peixe. E você sabe quem se deu bem? Foi uma outra peixona. Quem? Foi a Bete Lago. Bete Lago largou a Rede Globo falando sozinha, você acredita? Não. Ah, pois é. Assinou com a Rede Record por cinco anos. É a nova contratada da Rede Record. Se você gostava da Bete Lago, agora você vai ter que trocar de emissora pra assisti-la, viu? Ela, depois da Record, perdeu o Gabriel Braganunes, o Tuca Andrada, o Petrônio Gontijo, a Lavínia Vlasac. Agora é a vez da Record ir na concorrência e desfalcar a novela, viu? Porque a Bete Lago, que tava pronta pra estrear a nova novela do Miguel Falabella, que era um mundo melhor, ia estrear no final do ano, ela largou a Rede Globo falando sozinha. Assinou por cinco anos, com aquele salário que tem direito até limusine. Uau! Então, a Bete Lago, vocês precisam de dinheiro emprestado? Gente, o nome da amiga é Bete Lago. Precisa de dinheiro? Bete Lago. Pega todo mundo no telefone da Bete. Oi, Bete, como é que você tá? Faz tempo que a gente não se comba. Ele coloca na roda. Não custa. Você pega... Oi, Bete. Faz a propaganda. Como é que você tá, filha? Ah, bem, graças a Deus. Tudo em paz, né? Ah, que legal. Então, Bete, eu tava precisando, eu tô com o consórcio atrasado, eles vão pegar meu carro. Então, eu queria ver se você não me arrumava, assim, 3.500, sabe? Ah, 3.500. Ou então, só me presta a limusine, que eu preciso de uma carona. É, não. Gente, quer vender o apartamento? Procura a Bete Lago. Quer vender consórcio? Procura a Bete Lago, que agora ela tá cheia. Cheia da bufunfa. Então, Bete Lago é a nova contratada da Rede Record, o Miguel Falabella deve ter ficado, viu? Por quê? Ah, mas perdeu a protagonista da novela dele. Ah, a novela vai ser dele. É, o Miguel Falabella tava já escrevendo pra Bete Lago, e a Bete Lago, ó, um bacho. Falar em bacho, sabe de quem eu lembrei? Quem? Mama Brusqueta. Ah, você foi ver a peça dela. Olha, a Mama Brusqueta é impagável no teatro, cara. Eu fui ontem assistir a Mama Brusqueta, ela tá em cartaz no teatro, Silvio Romero. O Fantasma da Minha Sogra, não é? O Fantasma da Minha Sogra, exatamente, com o Ronaldo Sambrano. Olha, você precisa assistir, é indescritível. Se você já gosta da Mama Brusqueta aqui no Mulheres, você vai gostar mais ainda dela no teatro, porque ela canta. É muito talentoso, né? Ela sapateia. Ela é muito talentosa. E olha, ela de fantasma. Você imagina a Mama de fantasma, não é? A Mama. Ela falou que não tinha essa de Gasparzinho, não, que ela era o Gasparzão. É, Mama Brus... Ô, Milagre, por que você tá fazendo isso, Milagres? Ghost. Ah, é verdade. Não é? Pensei que você tava falando que eu tava apaixonado pela Mama Brusqueta. Não, Ghost, do outro lado da vida, busca tema do filme do fantasma. Ah, é verdade. O Milagres é triste. Ele é muito rápido. Nossa, só não dá nem pra... Tudo ligado, você não tá nem acompanhando ele. Não acompanha, não acompanha. Um beijo pra Mama Brusqueta. Mamá, você é impagável no teatro, viu? Adorei, adorei. Vou voltar mais vezes. Legal. Boa dica também pro final de semana, né? Muito. Hoje tem 9 da noite e amanhã às 7 da noite. Sexta, sábado e domingo no Teatro Estiva Romero. Sexta e sábado, 21 horas. No domingo, 19 horas. Muito bom. Agora eu quero saber da Cláudia Leite. Eu tô preocupada. Eu quero que você conte essa história agora. Eu não aguento mais esse suspense. Mas olha, Rejane, essas coisas de acidente, é melhor... Não, Milagres. Não, ela não tá legal e é melhor não falar. Foi que dia? É, foi agora, nessa semana. Foi quinta-feira? Sim, essa semana, sim. Quinta-feira, quinta-feira. É, quinta-feira. Ah, olha ela ali com... Olha o que aconteceu com a Cláudia Leite. Com o joelho. Olha aí, Cláudia Leite, sofreu um acidente. Você sabe que ela tava... Agora, a nova temporada da Cláudia Leite é box. Ela virou uma boxer. E nessa história de box, de ringue, de pula pra um lado, pula pro outro, Cláudia Leite foi a nocaute, viu? É, tomou 12 pontos, 12 pontos na altura do joelho. Cláudia Leite, infelizmente, se feriu. Aí o que aconteceu? Era um ensaio. Aí o que fizeram? Pegaram a ambulância, saíram correndo lá pra Bahia, tava no Festival de Verão de Salvador. Falaram, não, fica tranquila. Aí foi lá, deu os 12 pontos e voltou pra fazer show. Mas foi no ensaio do festival, então? Foi no ensaio do Festival de Verão. E o show dela foi logo no dia seguinte, na sexta? Foi no mesmo dia. Ah, na quinta mesmo. No mesmo dia. Aí o que ela fez? Não teve jeito. Não tinha nem dado tempo de... Nada. Foi lá, deu... Fazer o curativo direito. Fez um pontinho. Teve que voltar. E foi lá e distribuindo beijo, aquela história toda. Com aquela disposição, que tava linda no show com curativo e tudo. Nossa, Cláudia Leite é um espetáculo. E olha, se eu já gostava da Cláudia, eu gosto ainda mais. Porque isso prova o quão ela é comprometida com todo o público que tava esperando. Porque ela poderia falar assim, ah, não, eu não tô bem. Não tô com problema aqui, não vai dar ainda. Põe a Ivete Sangalo pra me substituir. Não, ela foi lá e fez a história. Que bom. Olha aí, olha o detalhe que aconteceu. São 12 pontos. 12 pontos é bastante, hein? É bastante, 12 pontos. Dava pra ter tirado a rótula, se ela quisesse. Tirar a rótula da Cláudia Leite aí. 12 pontos é bastante mesmo. É bastante. Então, Cláudia, boa recuperação pra você. Não pula muito, viu? Não usa sapato de salto alto. Continua com aquela rasteirinha, aquela sandália mais bacana. E aí, continua alegrando todo mundo. E agora, você já imaginou? Agora é carnaval. Se ela não... Tem que se recuperar logo, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas até lá dá tempo. Carnaval é só em março esse ano, né? Tá boa. Ê, Cláudia Leite. Chegou a hora da bomba do dia. Não. Se eu contar pra você... Não, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Não, eu acho que eu não vou mesmo. Pelo título, eu não sei o conteúdo da notícia. Mas pelo título que eu já tive a oportunidade de ver aqui na minha fichinha, é bomba. E eu não sei se eu acredito. Silvio Santos. Silvio Santos. O maior apresentador da televisão brasileira se ofereceu pra posar pelado. Ai, como assim? É verdade. Olha ele aí, da cena da dança do Siri, ó. Ó, ó. Silvio Santos se oferece pra posar pelado. É isso mesmo. Você sabe que depois da venda do Banco Peno Americano, o Silvio Santos quer capitalizar, viu? E nessa de capitalizar, olha aí, vai mostrar como ele veio ao mundo. Tá de sunguinha aí. Ai, ele tá de sunguinha. Olha o Silvio, o Silvio tá conservado, hein? São 80 anos de comunicação. E tá, ó. Olha que bacana. Essa foto foi em Aruba. Ah, foi a revista contigo. Essa foto foi em Aruba, lá num resort, num cassino, que ele vai apostar lá um pouquinho, aquela coisa toda. Você não gostou de um joguinho, né? Então vai lá, desde pequeno ele apostava lá no pessoal do bilhar, agora ele vai apostar, tá? E agora ele se ofereceu pra posar pelado. Mas peraí, normalmente não é o contrário? Não são as revistas que vão atrás dos artistas e oferecem... O que que acontece? Pra, né, quantias absurdas, assim, pra que as pessoas mostrem o corpinho, como veio ao mundo. No caso dele, foi o contrário. Ele se ofereceu... É, mas quem tem coragem de chegar no Silvio Santos e falar, Silvio, é ele que tem um baú enorme. Ô, Silvio, você topa posar pelado? É igual perguntar pro Gugu, pro Portioli. Ô, Portioli, você vai posar pelado? Não vai. O pessoal tem medo, fala, eles ganham bem. Então não vamos colocar. Aí o Silvio Santos, isso aí, vai acontecer no programa de amanhã. Ele vai falar no ar. Ele vai falar assim, eu tô pensando em posar pelado. Não, não sobe mais. É, falou. Sobe, milagre, sobe. Ele tem um baú, milagre. Como é que é? É uma criancinha falando. Uma criancinha falando. É, mas você sabe que aí... É, Maísa? É, Maísa. Você dança assim, olha. A pipa do vovô não sobe, né? Maísa, olha com seu boca suja, menina. Sua mal educada. Não fala assim. Será que ela sabe o que ela tá falando? Eu não sei. Ela é até prodígio, aquela menina. Ela põe o estúdio abaixo. Ela sobe. Será que ela sabe o conteúdo aí dessa frase? Vai saber o que é a pipa do vovô. Mas você sabe que o Silvio não fala mais o que é a pipa do vovô. Mas ela perguntou pra ele, não foi? Do periquito? O significado dessa pipa aí, não é? É, mas ele falou que era outra coisa. Ele saiu pela tangente, não foi? Ele dá risada e cai fora. É, não. E o Silvio vai falar a frase do Silvio. Se você gosta do Silvio Santos, você vai ver. A frase do Silvio é... Já me ofereci pra posar pra G Magazine e me falaram que eu não tinha periquito. Como assim não tem? Ô, Silvio! Ô, Silvio! E as meninas todas que você fez? Como é que foi? Ué? Ué. E a Rebeca, Renata, Daniela? Mas como é que faz, Silvio? Nessa época que nem tinha terminação? É, Silvio. Tem que... O pessoal quer ver. Posa aí. O pessoal quer ver. Não. Eu falei pra você. Você não quer ver? Não. Não quer ver. Olha aí, Silvio. Não quer ver. Tá dispensando, Silvio. Alguém aqui quer ver? Eu duvido. Ó, o pessoal todo fazendo... Vai ver. Olha aí, todo mundo. Você quer ver, Lio? Ali, olha. Todo mundo quer. Todo mundo... A Simoni tá ali apontando também. Falou, é, eu quero ver. A Simoni também não quer ver. Não quer... Olha, vocês... Não quer ver? É que na televisão ninguém fala. Pessoal que tá escondido fala que quer ver. Mas eu tenho certeza que quando for, tipo meia-noite e meia, assim, que o esposo da mulherada for, aí vai lá na internet. Ai, que Deus do que é. Mas peraí, Tiago. Se eu conheço... Né? Do que a gente conhece do Silvio Santos, isso não deve ter passado de uma brincadeira, esse comentário no programa dele? Deve ter sido mais uma brincadeira dele, desses comentários que ele faz. Todo mundo se acaba de rir, né? Não. Se foi brincadeira, eu não sei. Mas eu liguei lá pro cara da G Magazine, meu amigo Cliff, tipo Gini, ele falou, olha, Tiago, se o Silvio quiser, a gente coloca ele na capa. Ah, então se o Silvio quiser levar isso a sério, a G tá disposta? A G tá disposta. Falou que vai. E mais, que vai ser o maior cachê da revista até hoje. Eles querem ver o periquito do Silvio. Falaram quanto? Não falaram. Falaram até que se dispõe a fazer aquela história que fazem pras mulheres, de vendagem. Então, se vender meio milhão de revistas, ganha mais. Ou seja, o Silvio pode ficar mais rico de uma hora pra outra. Você já pensou? Só pra mostrar o pintinho amarelinho. E olha que ele nem passa, bom, acho que não, né? Quatro, cinco horas na academia malhando sem parar, né? Como muita gente que sai em Playboy, né? Não, o Silvio falou que ele tem uma santa, que é a Nossa Senhora da Plástica. Então, com a santa dele, tá tudo certo. Nossa Senhora da Plástica é muito bom. Nossa Senhora da Plástica é ótima, coloca ele todo em dia. E aí vai lá no Jace, dá aquele tapa no cabelo e tá tudo certo. Ai, ai, ai. Bom, vamos ver o que vai ser a repercussão dessa história. Ô, Silvio, posa. Mostra o baú, Silvio. Mostra. Vem, Silvio, como é que é. Vem, Silvio. Não custa. Muito bom. Tiago, obrigada de novo. Um beijo, rei. Até a semana que vem. Foi uma delícia ter conversado com você mais uma vez. Também adorei, viu? Ótimo fim de semana. Pra você também, pra Luna. E ó, não vai correr. Ô, Luna, segura mais um pouco, Luna. Vai segurar muito ainda, até o final de abril. Abril. Tem muito que crescer aqui ainda. É, deixa crescer, Luna. Fica aí, fica aí tomando leitinho que tá tudo fácil. Contatos para Tiago Rocha. Muito simples. Você entra no Twitter. Twitter, arroba, Tiago Rocha BR. Tiago com TH, Rocha com CH. Enfim, e entra lá. E se você quiser saber tudo que rola no mundo dos famosos, tem o fatosefamosos.com.br, que é o site onde eu escrevo. E aí você pode ficar antenado de tudo que tá acontecendo no mundo dos famosos toda semana. Muito bom. Rê, obrigado. Beijo. Ótimo pra Solana. Pra você também. Pra você também. A gente se vê no sábado que vem, tá bom? Se Deus quiser. Não percam. Sábado que vem, Tiago tá de volta. Com toda a gente.